Vejamos com a classe que se esquenta a comida dele, abre, forninho, comida, agora me digam, é assim que se esquenta a comida? Claro, mano, é um sujeito, mano, tô sabe que eu quebrou, né? É gratinado. Tô sabe que é gratinado, pelo menos. Ô, é rápido isso. Não, é grande demais. Se congelar, soltar, se gratificar, salto de risco, aquecer, né? Vem, eu não gostei. Tá filmando até agora, né? Vem, tá. Olha como é que o Guilherme esquenta, olha a classe com que ele esquenta a comida. Tá no forno? É aí. Tô demorando, meu irmão. Tô com o fono. Tô com o fono. Tá no forno? Sério? Tô com o fono, tô com o fono. Tô com o fono, tô com o fono. Tô com o fono, tô com o fono. Tô com o fono.